Entenda, isso é fundamental. E é isso que eu quero trazer para você aqui de uma vez por todas. Clarear suas perspectivas de tratamento ortodôntico e ortopédico na infância. E saiba que não há consenso no tratamento interceptivo, nunca haverá. Há diversos meios de chegar ao mesmo lugar, né? A literatura traz isso de forma muito clara. Porém, o diagnóstico, ele é sempre o mesmo. Não pode haver dúvidas naquilo que se está vendo. Precisa haver um consenso. Além disso, a gente vai conversar muito sobre o planejamento. O que eu vou tratar primeiro? Entendendo o porquê daquela mala oclusão, o que está ocorrendo, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor como estabelecer essas ordens de prioridade no tratamento ortodôntico interceptivo. E aí, vale a pena tratar ou não vale? E por último, mas não menos importante, vamos trabalhar no nosso terceiro pilar, que é a execução. Claro que o domínio da técnica em si está muito associado à prática clínica, à experiência. Porém, só há uma forma de encurtar esse caminho. Ou aprendendo com os erros dos outros e seguindo o protocolo de tratamento na medida do possível, ou aprendendo com os seus próprios erros. E para isso, vai precisar ter um pouquinho de tempo e de experiência. A odontologia não é uma ciência exata, mas para quem não tem experiência, é importante começar com guia, com alguns protocolos, alguma referência de como fazer, para depois aí sim ter condições de visualizar. Então, vamos lá.